Tiozinho Lanches, há quatro anos atendendo toda a região de Maringá. Lanches, porções, refrigerantes, temos happy hour todos os dias. Trabalhamos também com refeições, de segunda a sábado com disque Marmitex, atendendo toda a região do Hermas Moraes de Barros. E aos sábados, deliciosa feijoada. Tiozinho Lanches, antecipe seu pedido através do telefone 3265-8955 e 99804614, na Avenida das Palmeiras, 168 Parque das Palmeiras, em Maringá.